Hoje eu tenho uma noção completamente do que é dinheiro do que quando eu tinha, quando eu tinha 20 anos, 16, 15, né, hoje eu tô com mais de 30. Hoje o dinheiro, ele, pra mim, é uma das coisas mais importantes do mundo. Ao mesmo tempo, ele é uma das coisas menos importantes do mundo. Digo isso como uma pessoa que não é da extrema pobreza, mas também não é rico, tá? E por que eu falo isso? Porque o dinheiro, com o tempo eu percebi, que ele é apenas o meio pra economizar tempo seu. Que é realmente a única coisa que vale, tá? A única coisa que vale na tua vida é o tempo. Então se você tá ganhando muita grana e não tem tempo, não tá valendo muita coisa, tá? Ah, mas então eu vou trabalhar e vou pedir na rua e também não vale, porque tu vai querer fazer algumas coisas. E sem grana você não faz. Então você tem que saber ponderar esses dois lados, sabendo que o dinheiro é a coisa mais importante e a menos importante do mundo. Ao mesmo tempo, se você não souber utilizá-lo, ele vai te destruir, porque não há fim, não há fundo. Você compra um carro, aí eles lançam um carro melhor. Aí você compra esse carro melhor. E aí no outro dia eles lançam um carro melhor com uma cor que ainda não havia sido inventado. E aí você compra esse carro. Mas agora o botão de apertar pra ligar não é mais um botão. Tu vai com a palma da tua mão. E aí depois não é com a palma da tua mão, é com o teu olho. E daqui a pouco é com a tua rola. Então não há fim, não há fim. Se bem que existisse um carro que eu pudesse introduzir a rola, enfim. Não, mas não há fim as coisas. Não há fim. Então se você não souber exatamente o que você quer, se você não definir quais são os seus objetivos de vida, você nunca ficará feliz. Porque se você definir, você já terá angústias pro meio do caminho. Você já terá vários problemas pro meio do caminho que já será difícil você contorná-los. Quando você não tem noção de nada do que você quer, é pior ainda. Porque você, tipo, porra, tu entra na aliás. Nossa, eu comprei isso, eu comprei aquilo, agora preciso de mudar de emprego, agora preciso ganhar mais, preciso abrir outra empresa, preciso abrir outra empresa. Não tem fim, cara. Não tem fim. Isso aí é uma areia movediça. Você entra, afunda, 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 só que não há fundo. O fundo é só a morte. Então assim, calma, relaxa, sossega teu rabo. Se você tem uma condição financeira um pouco melhor do que a grande maioria, saiba reconhecer. Procure-se e analisar. Faça uma autoanálise. Às vezes você é uma pessoa que não consegue fazer isso. Comece a estudar. Vê como que você faz isso. Às vezes eu consigo me analisar. E muitas vezes eu encontro coisas que eu não gosto dentro da minha pessoa. Às vezes eu encontro um pouquinho ali de hipocrisia, sabe? Às vezes eu encontro coisas que eu falo, porra, peraí, eu precisava mudar isso aqui, hein? Preciso mudar, na realidade, não precisava. E aí a gente vai trabalhando nisso. Quer dizer que, ah, não, tu é pessoa mais perfeita do mundo. Não, na realidade eu sou a pior pessoa do mundo. Porque eu tenho noção disso. Mas aí eu luto contra os demônios que há dentro de mim. Eu venço eles a grande maioria dos dias. Mas há dias que eu perco pra eles. Há dias que meus demônios gritam. E eu falo assim, foda-se. Tomem conta. E aí no outro dia eu falo, não, agora não. Peraí que eu preciso voltar. E aí eu volto e consigo me manter muito bem por muito tempo. Só que, vez ou outra eles me vencem. E eu luto cada vez mais pra que eles nunca me vençam, né? Mas, assim como o dinheiro também é uma... Se eles se livrarem de todos os seus demônios e vícios, eu creio que seja impossível, né? A não ser que você seja um santo. Aí me perdoe, né? Eu estou longe disso. E pra ser sincero, eu também não quero ser isso. Mas saiba, sim. Entender o que é dinheiro. Reconheça o que você quer da sua vida. Coloque um teto. Esqueça seu vizinho. Esqueça seu parente. Esqueça o teu amigo da rede social. Porque aquilo lá é uma grande mentira. Eu trabalho com redes sociais há muitos anos. Eu gerencio redes sociais de outras pessoas. E nós sabemos que é tudo uma grande mentira, né? Se você gosta do nosso canal, você pode ser membro. Ou clicar no link da YouBank e pedir seu cartão de crédito, que isso também nos ajudará. Muito obrigado, valeu e fui!